Olá! No vídeo de hoje, dicas e estratégias para você sair sozinha com o seu bebê. Olá! Eu sou a Renata, do blog Vem Sem Manual, e esse é o nosso canal no YouTube. E hoje eu quero conversar com você sobre dicas para quando você precisar sair sozinha com o seu bebê. E eu vou começar te contando uma história. Logo que eu engravidei, logo que eu soube que eu estava grávida, eu já sabia que eu não ia voltar para o mercado corporativo. Não era um desejo que eu tinha, eu trabalhava muito longe de onde eu moro, eu trabalhava muitas horas por dia, e eu queria ver o Rafael crescer, eu queria estar perto, eu queria fazer papinha, eu queria realmente ser uma mãe que participa de tudo. Esse era o meu desejo, era o desejo do meu coração, e foi isso que eu fui buscar. E para procurar um trabalho na mesma área que eu tinha experiência, que eu já vinha trabalhando há muitos anos, talvez eu até encontrasse alguma coisa um pouco menos longe da minha casa, mas a quantidade de horas trabalhadas por dia não ia mudar absolutamente nada. é uma característica de quem trabalha no mesmo mercado que eu costumava trabalhar. Não trabalhar não era uma opção para mim, eu não tinha essa possibilidade, então o caminho que eu escolhi foi empreender. Então eu passei a pensar numa série de coisas, num monte de opções, no que eu poderia fazer que me gerasse a receita que eu precisava por mês, e que eu conseguisse trabalhar na minha casa, que eu conseguisse fazer home office todos os dias. Pensei numa opção, depois em outra, depois em outra, depois em outra, eu pensei num monte, até que eu cheguei na ideia da empresa que é onde eu trabalho até hoje. E nesse caminho, nesse desenvolvimento da empresa, as coisas foram acontecendo, o Rafael nasceu, e muitas e muitas vezes eu precisei sair com ele sozinha, para fazer reunião com o fornecedor, para fazer reunião com o cliente, para desenvolver um sistema para me ajudar, para fazer uma série de coisas em que eu precisava que estivessem funcionando, para que eu conseguisse trabalhar, mas eu já tinha o Rafael. Então a única opção dos fornecedores, clientes e afins era aceitar uma reunião com uma mãe, com um bebê junto. Eu realmente queria ter uma foto dessa época, mas eu não tenho, mas fiz muitas e muitas reuniões com o Rafael no bebê concuporto, o Rafael no carrinho, o Rafael no sling, junto comigo, negociando o sistema, negociando o estoque, negociando tudo que precisava negociar. E eu aprendi várias coisas sobre você sair com o bebê pequenininho, numa situação em que você não está dando uma volta no shopping, que qualquer coisa você volta para casa e tende a ser menos difícil. A primeira delas foi o seguinte, manter o bebê no peito o máximo possível, não entrar com fórmulas se isso for possível de ser evitado, porque o leite do peito está sempre pronto, está sempre na temperatura certa e está sempre acessível. Então facilitou bastante, mesmo depois que nós chegamos aos 6 meses de idade, que nós começamos a introdução alimentar, as mamadas continuavam saindo no peito. Uma outra coisa que eu aprendi muito foi acostumar o Rafael a comer comida de qualquer temperatura. Quando nós começamos a introdução alimentar, eu nunca fui fã de comprar papinha do mercado, aquelas que já vem pronta, porque eu acho que tem muito produto químico ali, tem muitas coisas que eu não gostaria que o Rafael comesse. Então a gente fazia em casa, nós compramos os potinhos, nós fazíamos em casa e congelávamos as porções. Só que desde pequenininho, desde os 6 meses de idade, o Rafael aprendeu a comer comida morninha, mais quentinha, ou em temperatura ambiente. Porque quando eu saía, e eu saía muito com ele, nem sempre eu tinha à mão um micro-ondas ou uma panela para esquentar essa papinha em banho-maria. Não gelada, porque realmente é ruim você comer uma comida gelada, mas em temperatura ambiente ele comeu muito. O Rafael nunca teve a opção de falar assim, não como comida se não estiver quente, porque eu dava do jeito que dava. Tanto a dele, quanto a minha. Nós comíamos o que dava na temperatura em que estivesse. Outra dica, manter um kit de emergência sempre à mão. Com fralda, lenço umedecido, babador, uma roupa para o bebê e uma roupa para a mãe. Principalmente camisa, camiseta, o que você estiver vestindo na parte de cima, porque acidentes acontecem. Muitas e muitas vezes o Rafael babou tudo na minha camiseta ou for em cima da minha roupa. E era bem ruim quando, no meu caso, eu estava indo fazer uma reunião de trabalho e chegar toda babada. Então eu sempre tinha tanto uma roupinha para ele, uma ou duas ou muito mais do que isso, e uma roupinha para mim, uma camisa, uma camiseta, alguma coisa para mim, para eu conseguir me virar se algum acidente acontecesse. Outra que eu adoro e recomendo para todo mundo é a seguinte dica, usar o sling ou o canguru. O canguru só pode ser usado quando o bebê já estiver com o pescoço muito firme, normalmente a partir dos quatro meses. Já o sling, ele é esse tecido maior que você vai amarrar no seu corpo e vai encaixar o bebê dentro. Existem várias estratégias para amarrar o sling, basta dar uma pesquisada na internet que você vai encontrar bastante. E ele é ótimo, porque você pode usar desde que o bebê é recém-nascido, desde pequenininho, e o bebê fica pertinho de você, fica aconchegado, ele dorme mais fácil, ele relaxa mais fácil, ele tende a estressar bem menos. Além disso, você fica com as duas mãos livres, então você consegue trabalhar, você consegue se locomover com muito mais facilidade. Eu gosto bastante do sling, acho que é uma dica maravilhosa. Se você não conhece ainda, eu estou deixando aqui embaixo um link para você olhar, para você ver mais ou menos o tamanho do tecido e tudo mais. E eu realmente recomendo que você use para quando você for sair com o seu bebê ou mesmo em casa. Sabe aquele dia que o bebê está mais enjoadinho, está mais chorando, está com mais cólica? Coloca ele no sling. Ficar perto da mãe, ficar grudadinho na mãe costuma ter um efeito muito, muito calmante, e muito relaxante no seu bebê. Sabe aquele carrinho super trambolhudo, cheio de coisa, cheio de acessórios que você comprou? Então, quando você está sozinha, é difícil abrir aquilo, fechar aquilo com uma mão só, que com a outra você está segurando, o bebê está chorando. O ideal, se você precisa sair e você está sozinha, é um carrinho com fechamento guarda-chuva, de preferência aqueles que você consegue fechar com o pé. Tem uns que tem uma alavanquinha entre as duas rodas traseiras, é só você encostar o pé ali e empurrar que ele fecha e ele abre da mesma forma. Facilita bastante e, de preferência, opte, se você for sair sozinha, por um carrinho leve, que você consiga levantar para colocar no carro com uma mão só. E para os bebês que já começaram a introdução alimentar, que já estão comendo, o ideal é que você leve, que você carregue o lanchinho que ele está acostumado com você. Às vezes, na rua, é difícil encontrar daquela marca que você gosta mais, que seu bebê está mais acostumado, ou mesmo o tipo de lanchinho que você está mais acostumado. Carrega com você, que assim você sabe exatamente o que o seu bebê está comendo e você se sente mais tranquila, mais segura, é melhor. A outra dica que faz bastante diferença, principalmente se você precisar passar um certo tempo no carro com o bebê, é ter à mão alguns brinquedinhos que ele goste e que ele consiga brincar trocando de uma mão para a outra, que ele consiga brincar segurando com uma mão só. Tenha a mão, deixe sempre na mochilinha do bebê ou no carro alguns sacos plásticos, porque você vai precisar. Acontecem vários acidentes, você precisa trocar a fralda, você precisa trocar muitas vezes a roupa do bebê e muitas vezes a sua roupa, porque aconteceu alguma coisa e você fica meio sem saber aonde colocar aquilo. Tenha sacos plásticos, que aí quando você chegar, você descarta o que precisa descartar, lava o que precisa lavar, mas você já foi deixando tudo separadinho. E com relação à vestimenta, para mim, o que mais funcionou foi sapato baixo e confortável. Porque mesmo numa reunião de trabalho ou mesmo num passeio de família, muitas vezes o Rafael simplesmente não queria ficar sentado. Não queria que eu ficasse sentada também, mesmo que ele estivesse no colo, ele não queria e não queria. Então eu ficava de pé ninando ele, dando carinho, distraindo, enquanto estava conversando, fazendo a reunião. Para isso, o sapato baixo faz bastante diferença. E também roupas com bolso. Segurando o bebê, às vezes é mais complicado você encontrar a sua carteira dentro da bolsa, encontrar chupeta, essas coisas. Então os itens que eu mais usava, dinheiro, cartão do banco, chupeta, esse tipo de coisa, tudo nos bolsos, nas roupas, para ficar mais prático, para ficar mais fácil no dia a dia. Aqui em casa também, eu acabei abolindo a minha bolsa, se eu não estiver exagerando por mais de um ano, eu passei a usar a bolsa do Rafael, que aí já ficava tudo no mesmo lugar. E ao invés de bolsa, eu passei a usar a mochila, também com o objetivo de manter minhas mãos livres. Então mochila nas costas, Rafael no colo, e aí as mãos livres para eu conseguir fazer alguma outra coisa que eu estivesse precisando. Bem, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui para mim, me diz qual delas que você mais gostou. Curte esse vídeo, compartilha. Tchau, tchau. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.